Música Quarta é dia de pré-estreia de mais um episódio de Star Wars. Segundo a crítica especializada, Os Últimos Jedi é totalmente diferente dos outros filmes da saga e tem personagens mais maduros. Sidney Magal se apresenta a quarta no Auditório Araújo Viana. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 150. O violinista Jonathan Spinelli e a soprano Geisa Abreu fazem show quinta no Teatro do Abelardo, que fica no Complexo Vila Flores, em Porto Alegre. O Amor, a Voz e o Violão, da Renascença à Bossa Nova, vai ter a renda destinada à preservação do local. Música